A sua geração. Uma geração preparada ao longo dos últimos sete anos e que coloca o Sporting ao nível dos grandes clubes da Europa e do mundo. Uma nova era totalmente dedicada aos melhores adeptos do mundo, com novos conceitos de espetáculo, entretenimento e festa, com produtos e serviços inovadores para toda a família. Uma nova realidade tornada possível graças à capacidade do clube em concretizar projetos-chave, como sejam a sua reorganização empresarial, adaptada ao mercado de hoje, a conclusão do edifício Visconde de Alvalade, novo edifício administrativo onde o clube interage com os adeptos e parceiros, a modernização do símbolo, hoje mais apelativo para as novas gerações, a gestão da Academia Sporting, um dos centros de estágio e formação mais completos do mundo, onde a geração de talentos se desenvolve todos os dias, e a inauguração em agosto próximo do estádio José Alvalade, Alvalade 21, um complexo dirigido para toda a família e que traduz um conceito do espetáculo de futebol assente no conforto, segurança e numa nova geração de emoções. Mais profissionalismo e credibilidade, maior potencial de marca, mais talentos e uma nova casa aberta 365 dias por ano permitirão que todos os esportinguistas vivam a paixão pelo seu clube de forma ainda mais intensa. Obrigado. Obrigado.